Olha, é claro que serem sacados das nossas contas, confiscados, na verdade, sequestrados 150 milhões de reais, abala, evidentemente, a condição do planejamento financeiro do Estado. Então, nossa equipe da Secretaria da Fazenda está trabalhando para identificar de que forma que isso vai atrapalhar o cronograma que nós projetamos para o pagamento do salário dos servidores e, mais uma vez, ressalto, nós estamos entrando no STF, no Supremo Tribunal Federal, com uma representação para buscar suspender a aplicação desse sequestro, sequestro que nós buscamos evitar, fomos ao Tribunal de Justiça, conversei com o presidente, buscamos sensibilizá-lo, é sabido, é conhecido por todos os gaúchos as dificuldades financeiras do Rio Grande do Sul, nós lamentamos que o Tribunal de Justiça não tenha compreendido isso e tenha feito esse sequestro de valores, nós vamos buscar a reparação disso no Supremo Tribunal Federal e, mais uma vez, eu saliento. O Rio Grande do Sul vai se reerguer da sua condição fiscal, financeira, da grave crise que nós temos, se houver colaboração de todos. Nós buscamos a colaboração da iniciativa privada, do agricultor ao empresário, através de uma contribuição majorada nas alíquotas do ICMS. Buscamos a contribuição dos nossos servidores, com a compreensão, desde o parcelamento que tem que ser continuado nesse momento, até a necessidade de nós retermos nomeações e gastos com o pessoal. Buscamos a compreensão dos nossos secretários, devolvendo veículos, reduzindo os custos de operação. Estamos buscando a colaboração de todos, a colaboração do legislativo e a colaboração do judiciário também. Então, nós esperamos que possamos superar essa lamentável operação que o judiciário deu curso e vamos buscar a reparação dela no Supremo Tribunal Federal para reaver esses 150 milhões de reais e dar curso a um projeto para o Estado do Rio Grande do Sul que supere a crise. Só salientando, nós somos um governo com 39 dias. São 39 dias de governo. É evidente que nós não resolvemos o problema fiscal do Rio Grande do Sul em 39 dias. e mais difícil ainda se torna quando não há colaboração e há um sequestro de um valor como esse. Mas isso não anima a minha confiança. Vamos seguir trabalhando forte para botar o Rio Grande do Sul nos eixos.